Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canto dos games. Eu sou o Rafael e hoje estamos indo para mais um episódio de Graveyard Keeper. Mas antes, gostaria de agradecer a vocês a todo o feedback que eu estou recebendo do canal. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo do Stone Shard, porém, quem não está acompanhando a série lá, indico que acompanhe. Mas quem não está acompanhando, quero deixar também aqui meu muito obrigado. Esse feedback é muito importante, esse início do canal é muito importante. Então, peço para que realmente assistam, comentem, curtam e aquilo que vocês acharem que é interessante, pontuar, podem pontuar. Eu estou aqui para receber críticas também, tá bom pessoal? Até porque eu quero trazer uma gameplay melhor para vocês. Nesse ponto agora da gravação, eu já botei alguns vídeos para rodar, já estou vendo alguns resultados. Então, eu espero que isso só evolua, beleza? Então, sem mais delongas, vamos seguir com o vídeo. Pessoal, é o seguinte... Deixa eu pegar meu controle aqui. A gente precisa de ponto azul e eu acho que eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui na igreja, tá? A gente está fazendo vidro e tal, mas, cara, a gente está muito atrasado em muita coisa. E o que eu vou combinar com vocês? Eu vou... Eu vou... Tudo que eu fizer, basicamente, eu vou cortar, porque muita coisa a gente já fez junto. Então, eu vou mais mostrar algumas missões que a gente tem em alguns dias específicos. Vou lá no comerciante, vou lá no farol, vou lá e isso eu vou trazer para vocês. Mas, o desenrolar de tudo eu vou cortar para tentar enxugar um pouquinho mais essa questão do... Do tempo do vídeo, beleza? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, a gente constrói, por enquanto, nada. O que a gente vai precisar? A gente vai pensar aqui embaixo, ó. Gente, a gente precisa... A mesa de estudo, eu achei que a gente precisava fazer. Mas, não, pessoal, a gente não precisa fazer mesa de estudo. Olha só. Eu estava jogando no offline e eu pude perceber isso aqui. Olha só como as coisas são. Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa, né? Porque é importante isso. Não, deixa eu usar esse item aqui. Poção da velocidade. A gente pode criar uma poção. E aí, vocês estão vendo que eu tenho esses itens aqui? Isso aqui já é tudo para estudar, galera. Então, assim, eu posso estudar mais de um item. Por exemplo, esse aqui dá ponto azul. Esse aqui dá ponto azul. Será que eu tenho fé? Eu não tenho ciência. Tá, como é que eu consigo ciência? Não faz muito sentido, né? Como é que eu consigo ciência? Como será que eu consigo ciência? Será que eu consigo aqui? Não. Aqui pede só... Pede ciência. Pede fé. Tudo vai pedir ciência, né? Pelo visto, tudo vai pedir ciência. Anotações. Eu posso decompor... Ah, se você decompor este item, eu ganho quatro de ciência. Tá aí a ciência. Pronto. É isso? Ganhei quatro de ciência. Ganhei quatro de ciência. Eu vou analisar o coração. Tô nem aí. Não sei nem se eu deveria fazer isso. Eu acho melhor, não. Vamos. Poxa. Aqui eu gasto... Tá, ó. Vamos lá. Um de ciência. Pá, 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 pá. Pim. Ah, moleque. Nós os primeiros pontinhos. É isso, então, galerinha. É estudando ali que a gente vai fazer as paradas. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com cinco pontos. Porque antes de fazer besteira, vamos dar uma olhada aqui. O que pode ser importante para a gente. Vela, conforto da fé, banco da igreja, oração de prosperidade, não. Tá, aqui. Escrita, produção de papel. Eu acho que isso aqui vai ser importante. Produção de papel a gente já pode colocar, porque a gente tem ponto. Já pode. E eu acho que, escrito, a gente vai precisar disso, né? Porque, aparentemente, tudo vai ser direcionado para isso. Vamos ver se a gente consegue pegar mais algum ponto aqui. E aí? Faço... Vamos fazer o coração. Vamos ver o que vem no coração? Ah, vamos gastar tudo o que a gente tem aí. Se eu era para estar fazendo isso, mas... Meu Deus! Cinquenta e cinco pontos. Então, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ó, inseto a gente precisa. A gente tem que pegar as maripocitas. Então, a gente tem que pegar as mariposas. Ó, os frascos canônicos. Os frascos... Os frascos cônicos. Acho que a gente vai precisar, né? Será que a gente vai precisar só para frente? Não sei. Aqui. Aqui. Aqui a gente precisa dessa viga aqui. Mas eu não tenho o resto dos pontos. Vamos ver aí. Eu estou com um ponto... Pouco ponto verde, né? Então, ó. Vou fazer o seguinte. Vou botar a escrita. Vou botar para a gente criar essas tintas aqui. Porque eu sei que tem aquela quest... Do tinta e tal. Criação de história, cara. Não acho... Que a gente vale a pena de gastar 25 pontos nisso. Estante de livro. Mesa número do... Eu não vou gastar pontos. E o livro, né? Capa. Talvez a gente precise. É. E a gente precisa disso aqui também. Então... Ah! O crematório, pessoal! A gente não tem ponto verde. Vamos guardar ponto para o crematório. Acho que a gente está sem fé. Sem fé a gente não faz nada. Então... O que será que a gente já consegue? Será que a gente consegue fazer alguma coisa aqui? Pá! Não. Pô, estranho, cara. Esquisito. Será que a gente precisa construir a bancária da igreja? Provavelmente, né? Vou pegar esses itens e volto aqui para a gente pôr. Olha isso. Eu vou pegar os itens da estante de pergaminho. Da bancária da igreja. E da mesa. Tá? Então eu vou trazer muito parafuso. Dobradiça, dobradiça e tábuas. Então, daqui a pouco, estou de volta. Pessoal, começou esse videozinho aí e eu resolvi parar. No lugarinho, vamos fazer uma troca. Minha ferraria é pela sua casa. Pela igreja e pelo cemitério. Pô! Desculpa aí, pessoal. Porque a ferra está super generosa, mocinha. Mas receio... Ele jurava que eu estava falando sério. Não sou um idiota tão completo para querer viver e trabalhar nas talixeiras. Que nojo. Nossa. Quanto a educação, pareceu quase fazendeiro. Vocês são irmãos, por acaso? Vou te contar um segredo. Era o ferreiro antes mesmo de vocês não ter passado a se mudarem para cá. Agora vem comigo. Estou preso? Há uma emergência na aldeia. O Manuel está reunindo todos os aldeões na taberna. Eu não sou um dos aldeões. Há vampiros na aldeia, coveiro. Há vampiros na aldeia, coveiro. E esperamos as primeiras fatalidades no futuro próximo. O Manuel solicitou um especialista em mortos. Agora anda. Vampiros, pessoal. Isso deve ser da DLC, provavelmente. Vamos descobrir aí. Se é da DLC ou não. Rosa, obrigado. Todos nós partilhamos da sua dor. Todos nós comecemos o sofrimento. Que tédio. Essa foi a terceira e última das vítimas do vampiro. Por hoje. Mas qualquer um de nós poderia ser o próximo a conhecê-lo. Flor, o filho do fazendeiro e Rosa. Flor, o filho do fazendeiro e Rosa. É só o começo. Aldeões, aguardo suas sugestões. Só que... Não todo mundo junto, por favor. Cor, isso é a sugestão primeira. Minha sugestão é assim, claro. Pessoal, ouça minhas palavras. Cara, o cara tá... Apenas na semana que os irmãos estão disponíveis para consertar sua varanda. Com 15% de desconto de brinde recebo uma no torrinho com especial de madeira da Tress. Ah, que incrível. Não, é o meu brinquedo favorito. Negócio é negócio, irmão. Cara, os caras tão... Tá bem, Adão. Vamos ouvir sua sugestão. É surreal. Minha sugestão é designar dois guarda-costes para cada aldeão. Pô. Há uma semana, um bando de carniçais escreveu uma caluna e fez sigo na minha parede. Foram os adolescentes da aldeia, Adão. Até os ajudei um pouco com a gramática. Além disso, carniçais não existem. Puxa vida. Minha dor, sua sugestão. Minha sugestão é que todos parem de comer animais mortos. É natural que você acabe vendo vampiros e outros disparates. O serido para o corpo e o espírito saudável são raízes fechas e folhas ensopadas. O que? Recusar coxa de frango amarenado no açúcar? Nunca. É isso. Apicultor, por favor. Não cuspa no chão. Gostei de acrescentar alguma coisa. Eu gostaria assim. Vocês enlouqueceram? Todo mundo só falando bobagem. Agora tudo está fazendo sentido. Diretura parte de um plano vil do meu inimigo jurado, o Homem Vespa. Ah, mano. Para. Mas não tema. O meu exército de abelhas canívor está quase pronto. Em breve, muito em breve, eu assaltarei na aldeia. Ah, que legal. Isso seria muito gentil da sua parte, Apicultor. Alguma outra sugestão? Ótimo. Reunião reencerrada. Todo mundo pode ir embora. É isso. Posso ir embora também? Por que que eu... Ah, coveiro tem um momento. Ai, ai. Escute, posso pedir que você vestigue todas essas coisas? Não. Agradeço a confiança. Falando fronicamente, não diria exatamente que confie em você, mas se eu pedisse algum aldeão, eu teria que dar uma baita redução de impostos, sem contar nos encargos trabalhistas. Então, só faz isso de pedir alguém de fora da aldeia, não acha? Ah, que maldade. Com certeza. Por outro lado, você é um cara tão gentil e compreensivo. Talvez concorde em nos ajudar. De graça? Vou refletir sobre isso mais tarde. Estou muito preocupado para lidar com isso. Eu concordo. Ajudar pagando bem. Que malandro ganancioso. Muito bem. Vamos para casa refletir um pouco. Ah, meu irmão. Pô, tu tá de brincadeira, mas tu quer calcar esse vampiro de graça? Pô, tu só pode estar de brinquedo, chumitimi. Só pode, pô. Pô, cara louco. Agora vou eu voltar para casa. Ah, mas vou pegar o atalho, né? Que a gente tem um atalhozinho aqui. Já encontro vocês, pessoal. Chegamos em casa. É... Ah, caraca. É hora de pagar para os seus crimes, sua criatura imunda. O que é isso? Pastor? Tá falando comigo? Com você, seu vampiro, viu? Prepare-se para morrerem em nome da minha esposa e de todos os outros inocentes. Que engraçado. Você acha mesmo que eu ando por aí à noite expondo santo de pessoas? Como é que... Então que eu estou sempre trabalhando no sol? Isso não prova nada. De repente você é um vampiro mutante. Só tem um jeito de confirmar. Resta de alho. Como é isso? O que, alho? O cru? Ahá, recusou. O demônio se entregou. O cara é um psicopata, mano. Maldição. Eu tenho amor no bolso e comeu alho. Cruzes. Ah, ah. Satisfeito. Como dizia meu antigo professor de ordem, caçadores mortos e vivos. Mais. Ah, para. Meu amigo, você vai me matar de azia. Ah, eu odeio você. Agora, se você for um mutante, pode ser resistente a alho. Eureka, já sei o que devemos fazer. Pega esta estaca de madeira e crave-a bem no fundo do seu coração. Se você morrer, para. Tenho uma ideia melhor. Vou te encontrar um vampiro de verdade e aí você me deixa em paz. E se você falhar? Então, pode matar. De repente, coma um balde inteiro de alho ou o que você precisar. Fechado. Mas não tente me enganar, seu babudo morto-vivo. A lógica dele é intransponível. Acho que faria sentido falar com as vítimas. A flor, o filho do fazendeiro e a rosa. Beleza. A gente agora... Ah, cara... Ah, tá. Beleza. É... Que isso, gente? Ah, eu estou perdendo vida porque eu comi alho. É... Pessoal, chegou um... Um corpo para mim. Só que deixa eu fazer esses itens aqui que eu já vou direto lá para... Para pegar o corpo e... E tentar construir as bancadas que a gente precisa construir. Porque amanhã é dia de culto, né? Hoje é dia de farol. Eu vou lá fazer essa quest se der tempo. Se não, a gente deixa para depois. Vamos pegar só o corpo aqui. E o burrinho quer falar comigo de novo. Vamos ver qual é dele. Ih, deu para pegar alguma coisa com a pá ali. Três, quatro. O burro merece mais cenouras. O que você está fazendo aí? Estou de... Ah, para. Para. Um burro entra em greve. Significa que eu estou cansado de ser oprimido e não trazer mais cadáveres. Pelo menos não de graça. Tenho uma lista de exigência. Em primeiro lugar, exige melhores condições de trabalho. Lubrifique as rotas para avaliar. Não aguento mais ouvir a lajanjinha. Segundo lugar, eu preciso de um dia de folga. Logo, nada de cadáver no dia de missa. E por último, por não menos importante, quero um pagamento melhor de você. Caraca, vou ter que pagar para ele agora? Eles que não são propriedades suas. São um tipo de recurso natural e eu quero me apar. Mano. Caraca, cinco cen... Cara, eu nem plantei cenoura. Especial aqui, vou... Se você se recusar, pode encontrar outro burro. Ah, e não existe outro burro. O que é isso, cara? Olha, gasta energia para reparar o negócio. Ótimo. Agora é só botar minhas cenouras na caixa. O que é isso aqui, cara? Ah! Ele deixou a semente cenoura. Ah, vamos ter que plantar isso. Sério. E como é que ele fica? Com óleo, né? Tem que botar óleo no negócio. Putz. Só que eu não tenho nem fertilizante, né, cara? Pira de compostagem. Ah, eu tenho esses materiais aqui para fazer pilha de compostagem. Não sei nem como é que faz isso, mas vamos lá. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Pá. Isso aí eu vou fazer com vocês, tá, gente? Porque é tão pequeno o espaço. E para andar. Ó, pilha de compostagem. Uma máquina. Canteiro de varetas. Tá, não vou... Tá, legal. E agora, como é que eu produzo? Interessante. Vamos plantar as cenouras. Não vou plantar todas, não, gente. Porque eu queria usar aquele negócio de compostagem ali. Negócio de fertilizante. Então. Eu... Ah, eu vou plantar. Eu preciso de cenoura para poder pegar corpo. O muro vai me dar corpo. Ele ainda tem que ter dinheiro para comprar óleo. Ou achar um óleo. Eu sei. Acho que tem um cara que vende óleo. Não lembro quem é. Tá, eu vou... Voltar lá direto lá embaixo. Então, vamos lá. Pô, pessoal. Faltou um prego. Um. Disney. Disney. Beleza, beleza, beleza. Pelo menos eu tenho essas duas aqui. Vamos... Eu não sei se eu vou conseguir. Com a energia que eu tenho. Acho que consigo sim. Beleza. Aí aqui a gente... Ah, a gente consegue fazer papel. Papel. A pele faz papel, galera. Que legal. Papel vazio. A gente tem aqui ó. Não temos nada que possa fazer papel. Mas pele faz papel. Vou produzir. Vamos ver o que a gente vai ganhar coisa. Se a gente conseguir produzir até o final. Ah, consegui. Pelo menos eu vou conseguir. Não tive mais energia para fazer nada. Ah, porque você é um retardado mental. Vou deixar o papel aqui. Coração aqui. Cérebro aqui. Eu tenho duas histórias. Que interessante. O sangue aqui. Que a gente ainda tem que estudar. O osso. Vou deixar essa armadeira aqui também. Ah, deixa essa armadeira aqui também. Deixa isso aqui. Se a gente precisar construir uma da alguma coisa. Já tem coisa. Deixa isso aqui. Tudo aqui. Livro de estrelas. A gente estuda. A flora a gente estuda. Vocês estão de sepultamento. A gente vai vender. Então, eu vou lá no farol. E volto com vocês. Pessoal, mentira. Deixa eu ver aqui se atualizou alguma coisa. Não atualizou nada. Pera aí. Deixa eu ver a outra bancada aqui. Ah, mas na mesa. Que esquisito. Areia. Vou ter que descobrir como é que pega areia. Tá, pessoal. Bem estranho. Mas vou lá. Enquanto vocês no farol. Pessoal, chegamos no farol aqui. Vou falar com ele. Esse é o astrólogo. Oi, você é o astrólogo? Antigamente eu era. Agora estou mais para uma perdida neste mundo sem futuro. Eu sou novo covelho e parece que preciso da sua ajuda. Todo mundo precisa de alguma coisa. Menos eu. O conhecimento traz apenas tristeza, meu jovem. Nossa. Você parece bem feliz. Suas necessidades triviais são absurdas para mim. Quer dizer que não tem como você me ajudar? Deixa eu pensar. Você está cuidando do cemitério. Estou. Silêncio. Ih, coçou a barba. Traga uma caveira para mim. É algo bastante legal, mas quem se importa com a lei daquele inquisitor estúpido? Aff, eu tenho que trazer uma caveira para ele. Eu tenho caveira, gente. A que fala? O Gary? Ele é meio que meu amigo. Não acho que seria apropriado. Não, não. Só precisa de uma caveira simples de qualquer cadáver antigo. Porra, eu tenho isso, cara. Só que não vai dar tempo de voltar. É, depois a gente conclui aí a missão do astrólogo. Até porque ele está indo embora. Estão vendo. Eu jurava que eu tinha como colher, cara. Por que a gente não está podendo colher? Eu acho que é isso. Ou não. Gente, deveria ser, né? Coleta. Ah, e colete macieiras silvestres. Pô, tem que ter... Ah, é porque eu estou sem energia? Será? Não, não faz sentido, ó. Eu consigo... Estranho. Muito estranho. Por que eu não estou conseguindo coletar isso aqui? Vou descobrir porquê. Tem alguma ferramenta específica? Acho que não, né? Loucura. Então, nos vemos lá. Pessoal, então. Dormi. E recuperei minha vida. Recuperei mana. Eu vou direto aqui para a igreja. Porque eu quero ver se... Hoje é dia de missa. Quero ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa igreja. Antes da missa. Mas eu não estou entendendo muito bem qual o caminho que a gente precisa. Aqui eu não achei nenhuma... Assim, tudo que eu poderia ter aqui, eu já botei, cara. Eu preciso de... Pô, eu não botei ponto aqui, cara. Pô, eu sou muito burro, mano. Eu vou tirar um negócio aqui. Pera aí. Eu vou botar esse ponto agora. Ao vivo, com vocês. Bebou? Pronto. Cremação. É isso. Isso é cremar corpo, meu irmão. Ele está doido. E a gente tem que pegar isso aqui também. Lápis de pedra é sempre bom. E aí, eu não sei. O resto, eu não sei como é que vai ser. Ah, a gente tem que criar... Não. Porque eu não sei pra que serve. Conforto da fé. Banco de igreja. Pô, eu acho que a gente precisa disso? Eu acho que a gente precisa. Será que é isso? Pô, eu sou burrão, né? Vamos começar com ele aqui. O que eu faço agora? Você deve desenvolver as coisas... Ah, a gente abriu a cozinha pública para o chapéu da catedral. Ela te dará a melhor imagem. Quando a gente tá uma forma, aparece na minha boca, parece destacar mais. Quer dizer que precisa de muitos potes para ti. Parece que você tem um depósito de argila em frente da sua igreja. Mentira, não tem não, tá? Faça os potes pra mim e eu daria a você o guia de claregriniciante. Como terá os meus passos pra começar. Além disso, eu ficarei feliz em comprar seus pães para a cozinha pública. Preço especial para a igreja. Tá, areia... Ah, aí, ó. Por isso que eu não tinha achado a areia e argila. Tá, então agora eu tenho que entregar esses potes pra ele. Aqui, ó. Argila, pessoal. Ah, que delícia. Bem, não vou gastar muita energia, não. Vamos lá focar na igreja. Vou focar na igreja, pô. E agora? Eu quero construir bancos. O que eu vou precisar pra construir? Ah, banco de igreja. Show. É madeira e prego. Vou trazer tudão que eu tenho. Quatro pregos e seis madeiras. Vou trazer pra gente poder... Pra eu tentar ver se eu consigo fazer esses bancos antes da missa. Vou cortar, daqui a pouco eu volto. Pessoal, cheguei aqui. Eu tenho que fazer bem rapidinho. Um aqui. Não é muita coisa. Ih, tá faltando placa. Beleza, faltou uma placa aí pra gente poder botar mais um banco. Mas a gente já subiu um pouquinho o nível ali. Não foi muita coisa assim, mas... É alguma coisa. Como vai acabar o dia? Vou fazer aqui o sermão. Nossa oração. E aí a gente tem 70% de chance de sucesso. A gente precisa de 10 na igreja. Eu não consegui botar 10. Estamos com 7. Então vamos torcer pra dar certo. Gostaria de dizer algumas palavras. Nossa igreja é ótima. Ótimo. E agora vamos orar por esta benção. Vai filho, reza. Vai, funciona, vai. Ih, acho que funcionou, hein. Ih, funcionou. Suas orações são muito bem-vindas. Ótimo sermão. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar de pratinha. Plim, plim. Ah, 5 pratos, 6 pratos. 6 bronze, né? Tá, mas temos aqui... É... Dinheiro e... Dinheiro na caixinha. Ok. Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo. E eu vou fazer isso aqui. Terminar isso aqui. Eu peguei aí... Três de férias. Então, vamos ver o que a gente vai... Vamos... O cérebro. Ih, não tem ciência. Será que eu consigo ciência, gente? Ah, deve ser aqui, ó. Hum, será que é aqui? Faz sentido ser aqui, né? Vamos ver o que a gente tem sem ciência. Será que tem alguma coisa que a gente não precisa de... De ciência pra poder... Analisar? Hum, é difícil, hein? Ó, tudo precisa de ciência, gente. E agora? E agora? Que é que eu faço? Aí. Ô, pesado, hein? Tá, vamos tentar descobrir como é que a gente consegue ciência. Porque não faz sentido a gente não ter ciência nenhuma. Mas, beleza. Vamos analisar o papel. Não. Tá. É, eu vou descobrir como é que a gente consegue ciência aí. Vamos... Vamos ver. De repente, pode ser fazer alguma parada aqui, ó. A gente tem como fazer isso aqui, sabe? Isso aqui dá ciência? Vamos produzir aqui e ver se vai... A gente vai ganhar ciência. Papel vazio. Papel vazio. Eu acho que a gente não vai ganhar ciência não, mas... Estamos ganhando ciência não, pessoal. Quer ver? Ó. Estamos sem ciência ainda. Tem que ver como é que a gente ganha ciência. Antes era o problema era o ponto azul. Agora a gente descobriu como é que ganha o ponto azul. Agora a gente só não sabe como é que ganha ciência. Apesar de que o rato pediu ciclo de fé, né? Vou deixar isso aqui no meu inventário. Uma caveirinha aqui comigo pra não ter estresse lá com o cara. Tá. É isso. Fizemos o nosso outro sermão. E temos um problemão com burro agora. Cara, ele quer cenoura. Isso é muito surreal. E óleo. Eu não tenho nem dinheiro pra comprar óleo, pessoal. Tem que ver como é que eu vou fazer aí. Eu vou ter que jogar em off. Eu não tive tempo pra jogar em off, então... É, realmente eu não conseguia fazer muita coisa, mas... Ó. Aqui já dá pra colher, ó. Resíduos da... Ah, deve ser aqui, ó. Resíduos da colheita. Quer ver? Ó. Hum, delícia. Ah, tem que ter oito. Nossa. Droga. Mas é isso. A gente tá... Ó, dá pra plantar mais uma vez o trigo, ó. E aí, a gente planta e quando colhe vem semente. Que legal. É... Pessoal, é o seguinte. Eu não vou me estender muito. A gente já viu aí basicamente o que a gente precisa. É... Tô satisfeito que a gente tenha descoberto como pegar os pontos azuis. Que eu acho que isso tava travando o nosso game. Agora eu preciso fazer dinheiro. Então, tendo a oportunidade, eu vou jogar em off. Vou correr atrás das coisas. O que eu descobri, de repente, em off, não tem problema. Eu trago pra vocês no próximo vídeo. É... É... E se vocês tiverem alguma dica, podem colocar nos comentários que agora vai ter um... Assim... Ainda vai estar com um intervalo grande. Mas ainda assim, eu vou conseguir estar acompanhando melhor os feedbacks de vocês, tá? Espero que vocês estejam dando desde o primeiro episódio. O primeiro episódio já foi. Eu quero que vocês continuem dando. E botem bastante feedback pra mim aí. Beleza? Então... Aquele abraço. Valeu. E fui.